no estraicampo, nunca me pegue boa tarde para tudo e o que que é boa aí Cuca? fala para o povo o que que é isso aqui é arroz, com risotinho com cara de frango caipira lá no quatro mil terra de gente feliz aonde que é quatro mil aqui né? aqui do meu serviço não está aqui não qual é que é a cidade sua Cuca? se anote para lá vai um Paraná esse aí aqui ó a corrutela né lugar bonito esse lugar aqui né? bonito é alto também